Amanhã, quarta-feira, dia 11 de setembro, esteja na resenha da noite aqui no Sexto Round, porque eu vou lançar a promoção mais bizarra da história do canal, em que você vai poder comprar a cobiçada Tech T-shirt da Insider, a camisa do futuro, pela bagatela de R$1,00. E não tem pegadinha. Não é R$1,00 na segunda ou na terceira peça, não é R$1,00 depois de um carrinho de R$300,00, é entrar no site da Insider, escolher uma Tech T-shirt preta golaú manga curta, pagar R$1,00 e receber em casa. Como esteja aqui, quarta-feira à noite, na resenha, porque vai ter um código promocional específico, vai ter que ser num horário específico, e só terão acesso os 20 primeiros. Então fica ligado, esteja aqui amanhã à noite, corre e me abraça, beleza? O canal de corte do nosso podcast também foi atualizado pelo Batistaca, o filé mignon do programa está lá, os melhores trechos de 5, 6 minutos. Vou deixar o link para o canal de corte no final da resenha, para você conferir. Vamos ao vídeo. Nos últimos dias, vengando o corpo aqui no Brasil, um movimento muito bonito a favor de Mirab do Vale Chiville, adversário de Sean O'Malley pelo cinturão dos galos no FC 306, no próximo sábado. E a predileção da torcida canarinho se dá por dois motivos. Um, desgosto pelo atual campeão batizado de Patati pelas bandas de cá. Jovem maconheiro multimilionário, cheio de marra e com tatuagem na cara, não costuma descer na goela de muita gente. E dois, Mirab campeão pode proporcionar a Davidson Figueiredo a chance do duplo campeonato imediato. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Georgiano não é mais favorito. Lá na stake.com, o O'Malley paga nesse instante R$1,78, para cada real apostado em caso de vitória, e Mirab 2.14. Ah, e tem promoção da stake, para quem se registrou com o código promocional sexto round e tudo junto, permitindo você dobrar as odds se acertar o vencedor dessa luta. Vou deixar o link com todos os detalhes no comentário fixado. Mas por que mudou se o Mirab saiu na frente? Acho que foi o corte no supercílio, na semana passada, e a infecção bacteriana no braço essa semana. A gente não sabe se ele está tomando antibiótico, bicho, então chega pelo jeito meio zoado. Viralizou até uma entrevista dele dizendo que está tudo muito bem, e no meio é interrompido por uma enfermeira desesperada para tratar do tal braço. Mas ainda imaginando que esteja tudo bem, o Redskler tem um desafio complexo pela frente. Porque o O'Malley é bem maior, rápido para a categoria, o strike é superior e mais contundente. Pode apanhá-lo em qualquer transição e definir a luta. Tipo, um precisa de um único golpe, e o outro precisa de 25 minutos sem erros. E ainda tem um impacto psicológico, porque o Aljamã Sterling, principal sparring do Merabe, um cara maior e mais pesado, caiu numa dessas transições. E vocês se lembram do Merabe balançado em pé, tanto pelo Henry Serrudo, quanto pelo Marlon Moraes. O campeão traz mais alcance, precisão, força e juventude do que esses dois. Por outro lado, é muito difícil lidar com o jogo de pressão constante e intensidade do Merabe. É um ritmo insuportável, que para igualar o adversário acaba rapidamente exaurido. Merabe é um daqueles raros que conseguem transformar fôlego, ritmo em arma. A luta vira um concurso de resistência física, e o Mali, que corta bastante peso, pode acabar exausto, com a língua para fora depois dos 15 minutos. Ah, Renato, mas ele fez 25 minutos contra o Marlon Vera e não cansou. Beleza, mas um, o Fera não levou a luta até ele. E dois, não ficou 25 minutos a um palmo da sua cara, tentando uma queda atrás da outra, e te fazendo trocar força contra a grade. É outra experiência. Olha que loucura, Merabe e José Aldo lutaram por 15 minutos, e o Georgiano disparou 16 quedas. É mais de uma por minuto. Para quem não lembra, o brasileiro saiu do octógono sem um arranhão no rosto, mas perdeu, foi anulado, não conseguiu fazer nada. Isso pode acontecer de novo no sábado, até que a fadiga se instaure, ou o Mali fique frustrado. E olha que estou considerando que o campeão, com a sua movimentação e velocidade, vai parar a maioria das quedas. Henry Serrudo, em seu podcast com o Camaro Usman, acha que nem isso o maconheiro consegue. E o CCC garante ter informação privilegiada. Alguns dos sparrings do Mali contaram aqui no ouvidinho que o cara está passando perrengue nesse campo. Trouxe alguns bons wrestlers, e tanto não está conseguindo parar as quedas, quanto não sai de baixo quando cai. Lembrando que Serrudo e Mali moram e treinam na mesma cidade, Phoenix, Arizona, e a palavra costuma circular rápido. Sei lá, são dois lutadores tão diferentes, opostos, que fica difícil escolher um favorito. O meu ponto é, Divali Chivilli é um competidor formidável, e tem muita chance de frustrar o favorito. O cara que Dana White está tentando transformar em estrela. Porque ninguém mais ou menos vence 10 seguidas no UFC. Ninguém mais ou menos domina José Aldo, Piotrinha e Encerrudo. Sendo que a categoria vai ser impactada de formas muito diferentes, dependendo de quem vencer. Por exemplo, se der o Mali, considerando o esforço da empresa que o elegeu como o lado A do evento mais caro da história, ele vai querer botar as asinhas pra fora, das cartas. Já adianto aqui pra vocês, dentro do octógono, vai desafiar o vencedor de Topura vs. Holloway, que luta o mês que vem pelo duplo campeonato. Se der o espanhol, facilita, porque esse é exatamente o plano dele, defender o cinturão e levar alguém popular pro Santiago Bernabeu. Aí o peso galo, naturalmente, fica travado. Agora, se o Merabe vencer, um, o Mali não é dominante o suficiente pra pedir revanche imediato. E dois, Merabe não é popular o suficiente pra exigir muita coisa. Vai pegar o desafiante seguinte, olha lá. O lance é que, apesar de não apitar nada, todo campeão tem um pequeno poder de barganha, que é o timing. Porque o UFC tem cada vez mais datas, mais cards pra preencher, e são poucos os detentores de cinturões. Olha só o Poatan tendo que salvar três eventos num espaço de sete meses por falta de campeões disponíveis. Campeões são escassos, então a disponibilidade pode fazer um cara como o Merabe ser ouvido. E o que ele vem dizendo em alto e bom som? Simples. O Marnur Magomedov, número dois do ranking, não merece o tarot shot. Por quê? Porque chegou agora, tem só seis lutas no UFC, e uma única vitória sobre o ranqueado. Merabe é direto e reto. O cara tá sendo privilegiado porque é primo do Habib, não por mérito próprio. Ponto. E de fato as trajetórias são incomparáveis. Olha só o que o Merabe precisou fazer pra arranjar esse tarot shot. O Mar ainda tem frequência baixa, luta uma vez por ano, já se retirou de cinco lutas no UFC, a penúltima rodada foi contra o estreante. Verdade, também luta pouco porque ninguém aceita, e o Merabe demorou mais pra chegar, porque o ex-campeão era seu amigo. Mas ainda assim, o cara tá batendo pé, acha um ultraje o russo ter o tarot shot tão fácil. Isso irrita tanto a ponto dele abandonar uma entrevista essa semana, só porque o repórter insistiu em perguntar sobre o mar. No site americano MMA Junkie, ele expandiu, abre aspas. Quem merece lutar pelo título é o Davidson Figueiredo, já venceu um ex-campeão da categoria, um desafiante, e o Rob Fontes, também é ex-campeão e um nome grande. Então é isso, o brasileiro ganhou um aliado estratégico no plano de termos o nosso segundo duplo campeão no UFC entre os homens. Se Merabe tiver a voz ouvida, pode ser a diferença entre o Davidson ter o tarot shot direto e precisar passar pelo pior terriã. É uma baita diferença. Vai que o pay-per-view anual no Brasil é mantido e acaba no início de 2025. Vai que o mercado joga a nosso favor e a gente ganha pelo menos essa do mundo árabe. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você vai torcer para o Merabe de Valestiville na esperança do Davidson ter o caminho encurtado, facilitado ou não? Pensa completamente diferente. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente não perder engajamento aqui dentro do YouTube. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre a parte comercial do Sean O'Malley. Ele não é o que o Dana White sonhava. Clica no link aqui do lado para entender e aqui embaixo você acessa o canal de cortes do podcast do Sexte Round e confere o Filé Mignon da semana. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.